Você é uma legenda nos olhos daqueles que vivem no campo de batalha. É por isso que você tem que lidar com esta missão você mesmo. Se nós falamos, perdemos a nossa chance de regras. Metal Gear Solid V The Phantom Pain O mais ambicioso capítulo da saga chega à PS4. Já à venda. Isto é para os jogadores. O mais ambicioso capítulo da saga chega à PS4.